Vamos calcular esta transformada de Laplace inversa. Nós vamos fazer o seguinte, vamos completar quadrados no denominador desta expressão e vamos aplicar o teorema do deslocamento. Então eu vou chamar esta função de G de S. Então vamos completar quadrados aqui no denominador. Então G de S vai ser S mais alguma coisa, um número que eu tenho que colocar aqui, de tal modo que o resultado dê S no termo cruzado. O único jeito de eu obter S é colocar aqui no meio, a colocar aqui nesta soma, S mais um meio. Bom, e eu tenho que ter um também. Então o resultado final tem que ser um quarto mais alguma coisa, de modo que eu obtenha um aqui em cima. Então não tenho outra escolha, senão completar com três quartos. Essa expressão agora eu vou reescrever na seguinte forma. Eu vou colocar aqui S mais um meio e vou subtrair o meio para poder usar o teorema da translação. Então agora nós temos uma fórmula, ou duas fórmulas onde o S aparece transladado por uma constante um meio. Eu vou separar as duas. Então nós temos S mais um meio dividido por S mais um meio ao quadrado mais 3 quartos. E agora vou subtrair de um meio de 1 sobre S mais um meio ao quadrado mais 3 quartos. Bom, vamos lembrar da fórmula da transformada inversa de uma função de S que tem um deslocamento por uma constante. Vamos lembrar aqui a transformada de Laplace de F de S menos A é igual a, onde A é uma constante, igual a exponencial de At vezes F de T, onde esse F de T é a transformada de Laplace de F de S. Transformada inversa. Bom, nós vamos usar esse resultado aqui. Vamos chamar essa função que está aqui, F1 de S mais um meio. E esta função que está aqui, sem incluir, vamos incluir só esse pedaço aqui, de F2 de S mais um meio. Bom, então temos agora o seguinte, F1 de S é S dividido por S quadrado mais 3 quartos. Bom, a transformada inversa desta função não é difícil, né? Ela é uma velha conhecida. Lembrando que a transformada inversa de S sobre S quadrado mais A ao quadrado vai dar cosseno dessa constante que está elevada ao quadrado aqui, vezes T, né? Ou seja, isso aqui, então, vai ser cosseno de raiz de 3 sobre 2t. Lembrando, então, que nós utilizamos a fórmula da transformada inversa do cosseno, né? Isso aqui dá cosseno de A a T. Bom, aqui nós temos algo parecido, né? A nossa função F2 de S é 1 sobre S quadrado mais 3 quartos. Bom, vamos lembrar que a transformada inversa desta função aqui transformada inversa, né? Dessa função de S aqui dá exatamente seno de A T. Para que nós possamos empregar esta fórmula nós precisamos adicionar aqui ou colocar aqui um fator que é raiz de 3 sobre 2 aqui em cima, né? E claro que se eu coloco alguma coisa aqui vou ter que colocar embaixo também. E a transformada inversa, então, agora desse F de S desse F2 de S agora será 2 sobre raiz de 3 transformada inversa disto aqui que é seno de raiz de 3 sobre 2 vezes t. Bom, agora eu preciso calcular, então, essa transformada dessas funções, só que deslocadas, né? Ou seja, eu tenho que calcular L na menos 1 de G de S que agora é L na menos 1 de F1 de S mais 1 meio mais L menos 1 de F2 de S mais 1 meio de S mais 1 meio que é, pelo nosso teorema da translação Então, vamos já colocar expressão L na menos 1 meio de T vezes a transformada de F1 de S e aqui mais E na menos 1 meio de T vezes a transformada pode ter um fator aqui ainda, né? Que é menos 1 meio, né? Então, vamos arrumar isso aqui menos 1 meio de E na menos 1 meio de T transformada inversa de F2 de S Bom, mas nós acabamos de calcular estas transformadas inversas, né? Então isso aqui vai dar E na menos 1 meio de T vou colocar o E na menos 1 meio de T em evidência transformada inversa de F1 já está calculada aqui que é cosseno de raiz de 3 sobre 2 T menos 1 meio de transformada de F2 que é 2 sobre raiz de 3 seno de raiz de 3 sobre 2 T É claro, nós podemos cortar este 2 aqui Bom, esta aqui é a nossa resposta final